O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, magia do futebol, épica amigos, mais um episódio, vamos continuar com o nosso Flip Ultimate Team, trago várias novidades em termos de jogadores, temos novos IFs na equipa, quer dizer, um novo IF na equipa e um novo reforço que eu vou experimentar neste jogo que eu vou fazer amigos. Vamos ver como é que corre, e este jogo vai ser na segunda divisão, isto é porquê? Porque o último episódio que eu fiz foi à ascensão à terceira, neste momento o Silvio já se apurou, fui tanto subir como fui campeão da terceira divisão, eu postei no Facebook, no Facebook pessoal, na conquista do troféu da terceira divisão, não sei se vocês viram, se não viram, mas se viram, escrevam nos comentários se checaste o Facebook do Silvio, que é uma boa... É uma boa cena, é uma boa cena, ainda bem que estás atento ao que você se publica. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o primeiro jogo da segunda divisão, vai ser muito difícil, esta segunda divisão, provavelmente, não sei, a minha equipa ainda não está muito reforçada, vocês veem ali, 17 mil cones, eu juntei até cerca de 25 mil, 26 mil, não, 27 mil, tinha 27 mil, à volta disso, quando acabei, quando subi, quando fui campeão, aliás, da terceira divisão, fiquei com 27 mil, entretanto, gastei, gastei numa carta IF, vocês já vão ver, e no outro reforço, e vamos ver como é que corre esta segunda divisão, que eu espero, que eu espero, pelo menos manter-me, na primeira época, manter-me, talvez consiga, apesar da minha equipa ser assim, talvez eu consiga manter-me, nesta segunda divisão, como é que corre o jogo, vamos adiantar já, aqui para... vocês podem ver o score, o recorde, subiu bastante entre as vitórias, se você teve uma bastante pressionação na terceira divisão, vamos aqui a playmatch, onde a match está, os nossos esforços, amigos, talisca, no meio-campo, portanto, vocês falaram, ele está com CF, mas eu pois ele arranjar um cam, é mais caro, arranjar um cam, amigo, mas eu vou ver o tal, está barato, esta carta, desde que subiu para o ouro, talisca, está barato, a carta de prata, se não estou em arrasca, é mais caro, e temos também aqui, Telho, IF, amigos, que saiu há bem pouco tempo, não foi assim, há muito, pai, há duas, três semanas, é o Telho, de quando o Porto ganhou o Sporting, em que ele fez o Atrick, saiu a carta IF dele, está aqui, vocês conseguem contratar por 10.750 coins, um preço bastante razoável, vi uma boa oportunidade, tem 90 de pace, é um bom jogador, apesar de se estar muito bem servido nas extremas, principalmente também na direita, mas agora vamos experimentar, Gaita, IF e Telho, um de cada lado, temos mais 10 IFs, que é o Jefferson e o Maxi Pereira, mas como vocês já vão ver, eles não são bons titulares, quem são bons titulares é Alexandro e Danilo, Danilo, que também tem a nova carta, amigos, Danilo, que era 77, se não estou em arroca, temos a carta de 79, já o por aí de feito, não custou muito, 700 coins, está barato, amigos, se vocês quiserem ou não souberem, que é um Danilo, de carta nova, aí está ele, 79 de oral, bem mais forte, cada vez melhor, muito bom, 79 de um, 79 de outro, Alexandro e Danilo, são os dois 79, aliás, deixa eu ver qual é a equipa que o Silvio vai escolher aqui para jogar, este jogo, o primeiro jogo da segunda divisão, em termos de defesa, deixa eu ver o que é que está aqui no banco, pode faltar para titular, Martins Indy, 96, vamos pôr o Martins Indy, Maxi Pereira, este era o Danilo Pereira, Intero, eu vou experimentar também, esquisito, é o primeiro jogo que vou fazer, é o primeiro jogo, amigos, eu comprei-os antes de gravar, depois de ganhar o campeonato, Abubakar, cuidado de Jackson, ou o Jackson faz este jogo, amigos, o que é que acham? Jogo com o Jackson, é? Jackson, deixa eu ver como é que está o Lima, 97, Montero, o que é que acham de jogar com o Jackson e Abubakar, amigos? Contei-lhe na direita, Talisto, cá servir, Gaitan, o campo com o Enzo Pérez, aqui é meio defensivo, o corte defensivo vai ser este, uma equipa bacana, achou, amigos, o que é que acham? Tenho visto, eu vi os vossos comentários, vi as vossas equipas propostas nos comentários do último episódio, amigos, se lhes vêem sempre o vosso feedback, amigos, por vezes posso até não responder, mas eu vejo sempre o vosso feedback, que é awesome! Potência verde, é isso que a gente quer, vamos ver como é que corre este jogo, segunda divisão, provavelmente vou apanhar aqui os jogadores de alta categoria, 82 de Alvaro, nem nada do outro world, oh my god, na hora na Belize, ah lá, defesa tão forte, vai ser tão difícil fazer qualquer coisa naquela defesa, amigos, Neymar na frente, Soares, e Lucas, meio campo muito forte fisicamente, Luís Gustavo, naquele médio também do Paris Saint-Germain, que fez um jogaço, um jogaço, um jogaço, contra o Chelsea, meu Deus, o objetivo é levar menos de 3, o que acham? Um objetivo bom? Ou não? Minha defesa está muito subida, vamos ver o que eles podem fazer, bem, você praticou tão longa e tão difícil, em treinamento de treinamento de treinamento, e você esperou que isso tudo se torne em 3 pontos, ver se eles podem, Abubakar, e aqui está o desafio para o Chelsea, colou, toma, vai buscar já o primeiro, amigos, acho que eu apanhei dormido, será? Será? Acho que eu apanhei dormido, olha aí que o Silvio é um sistema de som, um perigo mais alto, André Santalisca, na estreia, amigos, apareceu muito bem, eu pensava que era Jackson, porque ele tem as estereias iguais no Jackson, e a cor também não lhe foge muito, é, aparece mesmo o Jackson, se vocês taparem um, ou taparem outro, ele é muito parecido, que ele é alto, parecia mesmo o Jackson, está lisca, afinal, vai aparecer ali, mesmo que a carta CF, se ele vai tentar se calhar comprar, uma carta que mude, o do CF para o campo, acaba de ser se calhar mais caro, do que comprar a própria carta em campo, mas já não vou brincar desta, Gaitan, olha, brinca, brinca, ai ai, Tiago Silva, que bicho, Matuidi, Matuidi, era esse o nome que me faltava um bocadinho, média do Paris Saint-Germain, grande carraça, isto está nem marca a bola, vamos pôr o defensivo, o que pode ser? Bem Danilo, vai Danilo, vai Danilo, vai Enzo, logo organizar jogo, Gaitan, vai virar o flanco, bem jogado, bola para Teio, primeiro jogo também de Teio, Teio que é para a esquerda, e está na direita, se não estou em erro, ui, já passou por um, e passa outra vez, ai, se a bola passa, em tempo de nicker, oh my god, que atrapalhação, que atrapalhação, por parte do meu adversário, mas eu consegui safar, isso, entreguei uma bola, que é bom, Talisca, bola para Gaitan, Talisca, em relação a Quintero, e em relação a Adrien, que é os meus dois médios, ofensivos, que eu tenho usado, e que gosto, tanto de um como do outro, gosto, mas Quintero, claro, Quintero está muito forte neste time, hum, em relação a eles dois, talvez que ganha principalmente, em termos físicos, na altura, em termos físicos, que é muito importante no FIFA, vocês sabem, aguentar cargas físicas de outros jogadores, aqui a pressão, e também é rápido, também é rápido, em relação a Adrien, é bastante mais rápido, que o Intero, também irá ser mais lento, provavelmente, que Talisca, se calhar, era um bom reforço, amigos, que se calhar já devia ter feito, também, já devia ter trazido Talisca, para aqui, para mais tempo, apesar dos outros dois, meterem-se, estar a servir bastante bem, por isso é que, nem os tirei, do bando, para tirar o mérito defensivo, William Carvalho, arredei-o por completo, William Carvalho, muito lento, muito coisa, prefiro Danilo Pereira, amigos, meus médios sensíveis, é Enzo Pérez, e Danilo Pereira, são os dois que eu tenho trocado, agora tenho os três camos, com a vida do Talisca, vou ver, provavelmente irei também, abdicar de Adrien Silva, que me fez um jogo, já bem porreiros, Lucas, boa posição, eles têm trabalhado, esse ataque muito bem, e estão em uma posição muito perfeita, agora, Maurício, em termos defensivos, amigos, é o que eu vos digo, não há muito para evoluir, já evolui em termos de laterais, com preços de IFs, da liga portuguesa, não vendo o Alexandre e o Danilo, ou mesmo a vendo, são muito caros, são laterais brasileiros, tendo em IF, são preços exorbitantes, acho que há o Danilo, o Danilo é ver IF, e eu pensava que estava a gravar a web, e não estava, amigos, só a partir de agora, é que vocês vão ter o app, já no último vídeo, do WWE, houve aquele problema, do Sunny Vegas, ai, ai, brinca, brinca, houve aquele programa, mas no Sunny Vegas, começou-me a piscar, não sei porquê, amigos, não sei porquê, ficou assim, mas não queria perder, aquele episódio, não queria mandar, aquele episódio, para o lixo, então mandei-o assim, no final do episódio, do WWE, não sei se vocês repararam, aquele problema, a piscar e tal, eu ainda brinquei com aquilo, eu não gostei nada do que vi, e agora, meti a web a gravar, e ela, ou desligou sozinha, ou então, pensei que puse a gravar, e não puse, ficou mais certo, e agora estava a olhar aqui, para ela, e grupo, vamos ver se temos as outras coisas, se temos o jogo, e se temos o som, este Silvio é mesmo maluco, não é X? Escreve aí nos comentários, hashtag maluco, para aqueles que acompanharam até aqui, e, são os subscritores mais épicos, de todo o sempre, de todo o YouTube, qualquer YouTuber, gostava de ter, nos canais deles, nem toda a gente tem, essa, essa, essa sorte, não é? O Silvio tem, nos seus YouTubers, nos seus subscritores, que são épicos, Abubakar, Ui, ai, 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 Matuidi, da velocidade destes animais, ai, Martins Indy, ainda bem que eu fui buscar o Martins Indy, para este jogo, amigos, oh meu Deus, problema, e vou continuar, com a observação, a minha vida, em termos defensivos, estamos, bastante complicados, porque, em relação às alas, já falei, em relação ao centro, não sei se poderei, fazer algum upgrade, mas, digam, principalmente, se vão escrever, alguma coisa nos comentários, deem-me conselhos, em relação ao termos defensivo, o que é que eu posso, acrescentar, de, qualidade, já pensei, em comparar, tipo, jogadores das outras ligas, tentar fazer química, por exemplo, com brasileiros, como os meus laterais, são brasileiros, todos eles, menos o Maxi, mas, Alexandre, Danilo, e o próprio Jefferson, são brasileiros, consigo facilmente, fazer química, com eles, sendo, sendo, centrais brasileiros, ou mesmo, portugueses, ou, porque fazem química, com a Patrícia, ou mesmo, não sei, ou mesmo dois, passam química, um com o outro, e com o guarda-redes, por exemplo, dois portugueses, por exemplo, David Luiz e Pep, se, era uma boa dupla, para eu meter nesta equipa, amigos, acham que funcionava, eu acho que conseguia, pôr 100% química, 100%, se aquilo é uma porcentagem, aquilo não é porcentagem nenhuma, consigo pôr 100% química, mesmo com esses dois, centrais, pôr 100% química, porque Pepe é português, faz química, com o Valor Patrícia, David Luiz é brasileiro, faz com os laterais, por isso, eu acho que conseguiria, fazer 100%, digam nos comentários, acham que é uma boa dupla, para os seus aplicar, e investir, num David Luiz, e num Pepe, é uma dupla, que me agrada, de algum modo, em termos de FIFA, olha o Teilho, olha o Teilho, foi para o pé direito, será que ele é pé direito, ou é para a esquerda, não quero estar a desenganar, a Peininho disse que ele não era para a esquerda, fazer uma jogada na direita, como ele joga, é para vir para dentro, e rematar, tal como o fez, no jogo com o Nacional da Madeira, que ouviu o golo que ele marcou, foi épico, o Teilho, que uma informação extra, é o jogador mais bem pago, da liga portuguesa, tirando o Nani, mas o Nani é pago, por um clube inglês, é pago por Manchester United, o Teilho é pago, pelo futebol clube do Porto, é o jogador, que oferece mais ordenado, no Campeonato de Portuguesa, agora vem metido, vem metido, se ele está a dormir, não estás? Vem Danilo! Ah, sério ou vou à cara? Ai, a que anda boleia do Alava! Nem começou a correr, Eita! Ele diz que há bubacar! Eita! Bubacar! Eu não estou a fazer um grande jogo, amigos, estou um bocadinho desconcentrado, em relação ao jogo, mas até o Molde Versailles, tem permitido isso, até ver, vamos ver! Ah, mal jogado! A bubacar! Amigo! Não, é que mau passo, Silves! Ah, este, este Danilo é qualquer coisa, amigos, agora ainda está mais forte, é uma vista, do que a mandro. Pentele, e para dentro, a bubacar, perde a bola, a pressão de Enzo, o Enzo que joga muito perto, o Enzo está fora de jogo, não vou estar muito confiante, sobre isso, a bubacar, a bubacar, é pena, a web, não sei o que vocês vão dizer, a web, não sei o que vocês vão deixar, de dar aquele apoio, o Kevin De Bruyne, tenta trazer os vídeos, da melhor qualidade, da melhor conteúdo, para vocês, fecha, 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 será? Oh, meu Deus, que ele ficava aqui um penalti, e, o Benilo, ui, mal jogado, a bubacar, bola, bubacar, não acertou um, a bubacar, a bubacar, não há nada, atropelou-me o Lucas, vamos para trás, vamos para trás, Neymar, acho que o maior complemento, ao Neymar, é que quando ele estava fora, da equipe contra o Colômbia, o Brasil, nunca o mesmo, o Carvalho, a bubacar, tem que ser, não há nenhuma bola, Gaitan, Luiz Gustavo, Gaitan não se vai aproveitar, ui, teve que ser, teve que ser, teve que ser, bem miúdo, bem miúdo, de Martinsini. Vai Martini deverá ao flanco, vale a batalha. Estou muito pressionado, vou passar por exemplo. Fecha, fecha. Está recuperado. Bem jogado, Celso. Enzo, bola para Danilo. Viu para Taylor. Para Danilo, Danilo para Taylor, Taylor para o meio, Bovakar. Ui, ia tentar picar para Jackson, ficou curto. Olha, olha. Elisca, vira para a esquerda, bola para Gaetan. Já está no cruzamento. Vamos, Bovakar. Estão perto, Celso. Estão perto, mas tão longe. Oh, meu Deus. Que defesa, Denauer, que perna. Veja. Isso, Gaetan. Cuidado. Oh, my God, a sério, Gaetan? Já estás perdido Suárez, amigos Não sei com esta equipa que ele tem Vem de hoje ou que se perdesse Não? Olha, olha, Silvio, brinca Brinca Bem, Teio Oh meu Deus Vou pôr parte da base, amigos Já estão nos minutos 90 Bem Alexandra, bola para Enzo Oh, Silvio Tinha que ganhar um pontapé de canto Ele tinha que ganhar um pontapé de canto Bem, Maurício Yes Vitória, amigos Muito importante Fácil Para a equipa que ele tinha Ele jogou mesmo muito mal O meu irmão jogaram, não sei, segunda divisão Não sei, não fui eu que joguei a grande coisa Porque não joguei E tive alguma sorte Entrei, marquei Ele levou do talisto Que eu logo a abrir Depois o jogo Não se mais fácil Se fez alguma circulação de bola E o melhor em campo É que eu vou empecer talisto No seu primeiro jogo Está feitinho, amigos Está feitinho, amigos Até a próxima E fui Ha Tchau 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 Tchau